Estão abertas as inscrições para o curso Passaporte Gerencial. As aulas são oferecidas para os novos gestores do tribunal para auxiliar no desempenho da função. Mas gestores antigos que querem reciclar o conhecimento também podem fazer o curso. É o caso do Gilberto Costa. Ele participou da turma passada. O curso é realizado à distância, o que para Gilberto incentiva os gestores. A gente fica muito focado na parte técnica, na parte jurídica, e deixa a parte de gerenciar um pouco para o segundo plano. Vai deixando para quando tiver tempo. E esse tempo não chega. Então foi importante fazer o curso para eu me atualizar. As aulas são acessadas pelo portal do servidor e tratam das competências gerenciais, procedimentos administrativos, sistemas informatizados, segurança e bem-estar no STJ. São informações e dicas para que os gestores tenham amplo conhecimento do tribunal para desenvolver um bom trabalho com a equipe. A gente busca que o gestor tenha a oportunidade de ter uma atuação melhor enquanto gestor com relação à sua equipe. E a gente quer dar para ele uma primeira noção das ferramentas que ele vai precisar usar enquanto gestor. E os resultados da capacitação se refletem em todo o STJ. A gente tendo gestores capacitados, a gente vai ter equipes trabalhando de forma mais feliz e atendendo o jurisdicionado de forma mais eficiente. A gente vai ter equipes trabalhando de forma mais eficiente. A gente vai ter equipes trabalhando de forma mais rápida 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 de forma 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 ráp